Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aqui embaixo Se inscreve que é muito importante, aproveita e me segue em todas as redes sociais Principalmente no meu Facebook, lá eu faço live todos os dias Mas mano, hoje o seguinte, velho, hoje, hoje eu entrei no Fortnite e vi que a ilha tinha mudado Nosso querido furacão e aí eu fui lá conferir, mano, ele finalmente chegou no lugar que ele queria chegar E mano, vamos lá conferir, vamos lá ver como que tá Porque meus amigos, eu não faço a mínima ideia de como que tá aquilo lá Só sei que o negócio tá ficando bravo, que o negócio tá ficando tenso E a gente precisa de um jeito de descobrir, ver como que tá lá Porque, mano, eu tô muito curioso, então bora pra partida Bom, eu tô um pouquinho atrasado aqui, mas não tem problema E mano, o seguinte, velho, simplesmente uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês É que o cubo, mano, o cubo caiu ali, velho O cubo simplesmente mudou de posição, mano O negócio, na verdade, não que mudou de posição Ele chegou aonde ele tinha que chegar Que era simplesmente na runa, mano O negócio ergueu E eu tava jogando uma partida e aquele cubo tá do mal, velho Tá do mal Literalmente, o bicho é um endoidô O bicho tá louco, louco, louco de bravo E agora a única coisa que a gente tem é É... É que aceitar, né, mano O bicho tá pistola, não quer deixar ninguém voar nele O furacão ali endoidou o pisciricão Mas tudo bem, né, acontece Tem cara aqui, a gente tem que tomar cuidado Opa Opa Pegar mais um aqui Tem mais um carinha naquela casa, lá Eu derrubei um amiguito coelhito Morreu, bichinho Tem que ir lá Tem kit-fu aqui, Mycola Ó Kit-fu é pra todos O Joãozinho, tem nego aí? Tem uma Mi-4 verde aqui, alguém vai querer? Não, obrigado Vai querer, Mycola? Pode usar, pode usar Eu já tenho já Me lancei Dá lá pra... Alguém tá precisando de alguma coisa aí, rapaziada? Minishield? Já deram o kit-fu pro Mycola? Yeah Tem o Shazam, hein? Tem? Nossa, se falar que eu não sou humilde Tem um... Tem um Globão aqui, hein? Não, Globão não Não, Globão não Slurp Slurp Tem um Slurp aqui Oh, preciso de shield só Sai, Mycola! Ih, já tá no estômago dele Ele ainda manda um direto da Coreia Só pra você ficar mais fritinho Eu vou comer os cogum ainda Pra ficar sem incêndio Aí, tá fazendo certo Tem outro kit full aqui Então eu não consigo levar Eu consigo, daí Tá ali dentro da casa No segundo andar, no quarto, tá ligado? Tá, vou pegar Tiraram os gigantão, João? Tiraram, mano, os gigantão foram embora Não pode ser Teio 30 balas, ha, 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 ha Ferrado Aquele ali é uma SCAR Será que tem uma SCAR aí? Na faixa? Tem cara aqui, Mycola Bastante, mano Ele tá sem vida, literalmente Aonde? Tá sim, levou o tiro e não morreu Mano, ele tá tipo... Morreu Ele tá morto Deixa a luz, pelo amor de Deus Não tem nada, não Ai Você também não Mano, não tem nada Ele caiu direto? Tem mais cara, tá, eu acho É, ele caiu direto Caiu direto? Ai, eu vou dar uma farmadinha aqui, ó De algumas coisas Tadinho, o bichão tava indo pegar os itens, mano Olha só Fiquei com dó Vamos reviver ele Vou jogar de novo Opa, o que que tem dourado? Bazuca dourado 385 Madeirinha Yeah Gente, aí? Não, eu bati ele sim, querido Então também atiro Mano, eu precisava de bala, velho Gente, quase lá pra azul Vamos fazer? Nossa, aí já é material, mano Eu não tenho Nossa É 375 de madeira Então, eu tô com 170 Eu tô com 370 Eu compro e alguém me dá uma arma Troca, troca de favores Eu aceito bala de hippie, mano De sniper, de 12 De sniper, de 12 Eu não tenho muito assim Senão eu te dourava De oitengo 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 Eu literalmente tô com bala de nada Muito obrigado, cara Nossa, muito obrigado, cara Tô juntos, mano E, mano, eu queria fazer uma pergunta pra vocês O que que vocês acham que vai virar daquele furacão ali, hein? Mano, vai virar furacão Katrina Não, eu já vi especulações que ele vai virar um vulcão Tipo É, foi o que eu tinha lido De ponta cabeça Só que agora É que eu não sei Porque o bichão tá indo buscar as runas O bicho solta as runas e depois busca É tipo as esferas do dragão Eu vou pegar o bauzinho Eu vou pegar o bauzinho Cadaria, quero treta, tiro Bagulho louco Oi, ninguém grutiu aqui mesmo, hein? Lá no peixinho Nossa, eu sou uma anta, tomei dano Mano, eu tô ouvindo paraquedas aqui, velho Também tô ouvindo Tá bugado, será? É bug isso, mano Mano, tem fantasma aqui, velho Creto Atrás de você, Joãozinho Gameplay Ah, então vai eu Tem um globão de 50 aqui Lógico que nós vai Aí, anjinho Você quis os globinho? Tá vendo? O que que deu a sua desumildade? Aqui, ó Esses caras tão tretando loucamente Eu também tô enumente louca Ó o fantasma Toma Fantasma Meu Deus, só aquela trita lá O João tá comprando briga com os parceirão aqui, ó Tô brigando já Tô comprando aqui Finalmente uma sniper Ô anjinho Você não vai fazer Nossa, mano Ele fez, velho Ele fez Ah não O resto pra pegar Só queria esse MG mesmo Tem cara aqui Tem cara aqui no... Ai, caramba No fish Tem cara com o Lorenz Michael Tô recuperando vidro, gente Peraí Onde ele está Eu não sei Estou vendo o passo Embaixo Nossa, o bicho Ele me arrancou vidro Ele tá morto Eu tô com um kit full aqui Dois kit full Sempre construa Para ver Vivo, mano Eu tô vivo Cadê? Vai, rapaziada Acredito em vocês Não tô vendo Tá morto Sem vergonha Mataram tudo Me dá esse grubinho Me dá esse grubinho Tem um grubinho aqui embaixo Vou pegar a bandagem Oxi Ai, tira Sem vergonha Morto Ah, mano Nem ferra O cara fez essa função Na verdade Não caiu direto, não Ah, perda Eu sou muito, mula Dá material aí, galera Eu tô sem material também Sem nada Tem material aí, anjo? Eu não tô vendo mais ninguém Eu tenho mandagem aqui Se o anjinho quiser Mas o anjinho A gente tá sendo carregado Pelo João, mano Doemos? O que que tem? Quase Não, tô falando Que tipo É uma honra, mano Ah, obrigado Obrigado, obrigado Poucas pessoas Que tem essa honra Poucas pessoas Podem ser carregadas Poucas palavras, né Poucas palavras Para definir Tem um squad aqui Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Sertei um Derrubei um Derrubei mais um Ai, ai Do lado aqui, John Tem um achando que é Não, relaxa Não, você passou na trap, Bruno Quase Filha da mãe, gente Ele vai me finalizar Caiu Morreu de queda Toma cuidado aqui Que nenhuma trap Que tá aqui em volta De mim É minha, hein Mano, tem um monte de heavy aqui, tá Alguém consegue me erguer Que senão eu vou morrer Eu serei seu herói Eu tô aqui embaixo, ô My God Tem um monte de heavy aqui Eu matei Eu matei os caras tudo Não vou pegar um item Cadê o Bruno? Aqui embaixo aqui, ó Embaixo você O de queda ali Você não matou não Nem vem Tem mini shield aí Ou, John? Não tem nada Essa dose da boa Eu vou pegar Mano, eu vi duas heavy Tem uma aqui E uma ali na frente Tem uma aqui Tem outra aqui, ó Quem quiser Obrigado, viu, galera Vocês são fofos Só precisa de shield Eu dropei aí pra você Aqui, ó Tem heavy aqui, ó Heavy aqui, ó Oi, oi, oi Aqui, ó Aqui, ó Ninguém tá com kit Kit full, aí Kit full, não Oi, oi Eu tenho bandagem Oi, oi Nossa Dropa aí, Mycola Ó, cara Só porque você é massa, ó Tem uma heavy aqui, Angelo Já tenho, já, meu bebê Pega aqui, Bruninho Tem, tem atadurinha Onde, 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 onde Vou continuar a procura Dos carinha Ui, é só três atadurinha Boa Deixa eu ver se tem gente aqui Não, tô triste Opa É o idiota ali Atirando em mim O idiota Achei gente Tô vendo É agora Hora do rush É hora do pega, hein Acho que são dois Só Hora do rush Bota a cara aí Bota a cara aí, neném Bota a cara no sol, bebê Vai Eu tô sem material nenhum Vamos ver se um dia eu consigo fazer isso, né Enquanto isso a gente vai treinando Mano, eu tô sem material Oi, acertei alguém Acertei alguém Acertei Tô nem aí Não preciso de material Tô indo Vou correr em cima dos meninos Ai, aceitei de bazuca Ai, minha nossa senhora Alguém tem um kit médico aí? Eu tenho 10 aqui Aqui ó, um aqui, mano Já W, vamo, vamo, bora Reto aqui tem perler Reto aqui tem perler Reto aqui tem perler Ai, ai Derrubei um Boa Tô trezando quantos caras aqui, tá? Ai, Deus Nossa, que dano que o cara me deu Tô indo aí, João Isso aí tá bom de mira Ah, é que tem dois Eles nem sabem de vocês Nice, rapaziada Que não é o squad brabice Vocês são muito fofos Eles desceram Eles estão aqui no rio Eles estão indo pra cá Cadê? Tô me curando Que eu tô sem vida Eles estão aí embaixo Ô, my collar Me cura, me cura Ai, tão jogando coisinha Eu que joguei Dei dano nenhum, hein, mano Sem vida É nós de contra a foto? Debaixo ali, ó De lá de baixo tem vida nenhuma Erguei, erguei, Bruno Peguei, Bruno Ai Se tiver bandagem escura aí, dropa outro Não tem, não tem, não tem Um já foi Acabou minha bandagem O loirinho lá de sem vida nenhuma, mano Nossa, o outro aí Um já foi Deixa eu salvar o anjinho, né? Do que é assim comigo Funciona desse jeito, mano Ai, rapaziada Deu tudo certo A gente conseguiu aí Mais uma vitória Pra conta E, mano Daquele jeito Eu Eu só Queria Falar pra vocês Que, mano Vamos ver o que vai acontecer Com o Cuba aí Não sei o que vai Eu vou deixar uma imagenzinha dele aí Pra vocês Pra ver o momento O que acontece Quando a gente chega lá Até porque, tipo assim Não dá pra saber O que que acontece O que que vai acontecer, né? Porque, tipo, a gente vai ter que esperar Eu vou lá pra esse negócio, mano Eu quero entender Por que que levitou O que que vai fazer com a runa ali Tem uma runa aí, né? Eu queria saber o que que faz também Sim, mas o que que vai acontecer Ó, tem esse negócio E o roxo ali Eu vou lá Nossa, esses rainhas aqui Tá muito louco Ó Eita, nós Meu Deus O que que tá acontecendo Não dá pra chegar lá, não Maicola Você toma dano Caraca Que que é isso? Só pega Eu levei cinta de dano O Cuba tá brabo Ô, João Sabe o que que eu ouvi falar? Ah Que Isso daí Vai se transformar em um vulcão Não, sim Ele é um vulcão De ponta cabeça Se você olhar João, tem cara aqui Verdade Nunca tinha reparado João, tem cara aqui Mas Dá pra ter uma noção aí Do que que acontece com ele Quando você chega lá Não tá dando mais pra voar Toda vez que você entra Você toma um choque Tá bagulho louco Mas é isso, mano Vamos esperar Vamos ver O que que vai rolar dele E é isso Se você gostou do vídeo Já sabe, deixe seu like Se inscreve se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu venho no Nesta Beijo no coração de vocês Um abraço E até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Se inscreva no canal.